Olá, no dia 20 do mês passado demos aqui conta, isto é, fizemos um vídeo que pode rever, o link está no fim deste vídeo, em que dávamos conta basicamente de uma declaração de amor de Cristina Ferreira aos seus amigos, declaração em que a patroa dizia que não podia viver sem eles, que esse dia era um dia de celebrar o amor e dedicou essa mensagem também ao seu amigo especial Jorge Frado, dando a entender o seu amor e apreço pelo operador de câmara da TVI. Ora bem, não é necessário ser-se bruxo para adivinhar que esta declaração provocou a maior crise de ciúmes e choro em casa de Fanny. Por outro lado, um artigo de hoje, da website Nova Gente, dá conta de que a relação de Fanny e Jorge está em crise há 15 dias. Foi Maia, no programa Noite Estrelas, que o afirmou. 15 dias é fazer as contas. Bem, nós aqui aventamos no dia 20 que uma discussão ia arrebentar entre Fanny e o namorado. E agora, Maia, vem dizer que há 15 dias que o casal está em crise. Eu cá, como o outro, não acredito em coincidências, mas que as há. Isso ninguém nega. Resta acrescentar que Fanny já andava a ferver desde que Jorge foi ao aniversário da Cristina, comer e dançar toda a noite. E a Fanny ficou em casa, remenda a piugas, porque não foi convidada. Acreditamos, mas isto somos nós, e nada mais do que isso, que aquilo que já estava mal, piorou. E agora, aconteceu a ofensa pior de todas. Aquela pela qual nenhum casal quer passar. E atrevo-me a dizer, nenhum casal deveria passar. Deixar de se seguir no Instagram. Deixaram de se seguir no Instagram? Isso é mesmo verdade? Ainda nos perguntam alguns amigos. Sim, é verdade. Então, nesse caso, nada há a fazer. O caso é grave. Tudo indica que este namoro chegou ao fim da linha. Paciência. Novos hábitos, novos tempos. O Instagram é quem manda. Obrigada por assistir e comentar.